Aí ó, chama, no Lecê, Thiago Lecê. Isso que é amor, vocês não sabem o que é amor ali não, que é lá, ó. Ê, temos aí, Rai Segundo, mais uma semana abençoada, que dê tudo certo para nós, para vocês, para todo mundo, que essa semana seja melhor que semana passada, correndo atrás dos objetivos, dos sonhos, para não dormir, coisarada. Ai, vamos descarregar e vamos ver para onde é que vamos também, né, o que vai brigar para nós. Aí ó, o carro é de ponta, você é de ponta. E o meu, eu lavei só a gabina sábado, tive que tirar o caminhão da rampa lá, e não lavei o resto, tem que lavar hoje. Lavei, mas já está tudo empeurado aí. Você está doido. Olha, meus amigos. Ah, meu Deus do céu. Aí, aí. Olha, olha o que, né, é tudo escuro. Tu, é doido. Ah, mas estamos arrochando. Lá veio o caminhão. Está dando uma garoazinha já. E eu não tirei nem uma foto do caminhão, porque eu ia parar no posto. Ia não, vou parar no posto para regular os freios. Daí eu já ia tirar uma fotinha e ia filmar o caminhão limpinho, que nossa, fazia tempo que não. Perdeu outra cara do caminhão. Aí, tem que parar para regular o freio, engraxar e fazer nada. Se eu não pegar a chuva até lá, porque está dando uma garoa já. Se eu não pegar a chuva até lá, eu filmo o caminhão limpinho, né? Tem que tirar uma fotinho para postar dele baixo. Eu só tenho foto dele alto no Instagram, então... Tem que encostar ele baixo também, né? Acessação de entrada desse posto aqui é terrível. É o terrível, é o único lugarzinho bom de entrar aqui, ó, bem no finalzinho. O resto é tenebroso, amém. Opa, só vou aglossar aí bem rapidão. É, peguei a chuvinha aí, e vai chover mais então, hein. Nem adianta, já sujou tudo. Ia passar na água, mas nem vou, não vai nem adiantar. Cê tá ficando maluco, monstro. A camiseta bem clarinha aqui pra entrar embaixo da graxa, pra... E não vai aparecer nada ainda pra vocês, porque tá escuro. Só pra vir engraxar de válido. Vou perder essa descarga aqui, tá quebrando tudo. Tá quebrando aqui, tá quebrando aqui, ó. Aqui é toloja, né. Aqui é toloja. Vamos ver como é que ficou a solda do Sandrinho, daquele dia que te abrou, cara, né. Vai chegar de novo. Ficou a 100%. Ah, mas ele meteu uma solda ali. O que você tá ficando é doido, moço. Tem nada de regular aqui pra dar. Tchau, obrigado. Não consigo fazer um monte de coisa. Tio mar, regular e tal. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Quando eu chego... Olha, eu tenho um macismo. Eu não sei, mas eu acho que eu levei bicicleta. Não pode ser, não é possível. Poxa, eu cheguei quatro horas da manhã aqui na entrega. Quatro horas da manhã. Aí, tipo, cara, aqui é tipo... Como é que eu vou te dizer? Tipo, meio que um condomínio. O cara entra, chega lá embaixo lá. Marca, tipo... Marca a vez. E estaciona o caminhão lá embaixo, lá no... Um lugar lá onde tem pra parar. Que daí oito horas da manhã, libera pra subir aqui, pra descarregar. Aí, botei o celular de despertar, coisarada. Aí... Era umas dez pras oito, o cara foi lá me acordar. Segurando assim. Falou, pode subir. Aí, eu cheguei aqui, tava esse caminhão aqui já. Dei, agora já é nove horas. Dez pras dez. E... E eu ainda não descarreguei aqui. Olha... Quando eu chego cedo na entrega pra agilizar o bagulho, pra... Pra... Pra carregar rápido, acontece isso. Se a gente tivesse dormido até meio-dia... Ai, ai, ai... Quando eu durmo até... Até meio-dia, ou até... Até meio-dia, eu descarrego e carrego rápido. Ai, tem uma coleta já pra fazer. Vamos ver, Tietinho. Tem que dar meus pulos e ele ir apressar os caras, né? Se não, eu tô lascado. Já deixei desamarrado, só tirar a lona e pau. Marcha. Mas, baco, picha! Parou tudo, ó. É... Pra dar uma coleta. Aí, tem uma acelerando aqui, porque... Tinha que chegar lá até as duas. No máximo. E agora é vinte pras duas. Eu tô aqui na druta. Na druta. Na druta, não. Na Ariton Senna. Descarga lá em Coloco. Além de enrolar pra descarregar. Enrolou pra... Pra entregar o canhoto. Pra liberar, pra entregar o canhoto. A nota tinha bloqueado por causa do... Sei lá, por causa do que lá. Aí ficou o Murilo lá, que nem um tanço lá, esperando pra liberar a nota pra mim poder vazar. Pô, eu saí de lá, era meio-dia e meio, já. Aí tá bom, tem uma roxeta. Eu saí de lá, pra fazer uma coletinha. Tinha que achar um complementinho pra botar junto também. Então... Eu atrás de complemento e não fui. Nem pô. Se não tiver o complemento, é... Pautora, não. É libera, que é nóis mesmo. Vamos dar, é importante. E amanhã tá em casa pra se carregar. E carregar o outro e voltar. Tá toda. Essa semana vai dar só duas viagens, né? Então... Então lá, não passa. Vai mandar lá. E aproveitar que tá tudo liberadinho e vai mandar. Valor lá na multibada. Valor lá na multibada. Tantou a liberdade. Já marginal, Tietê. O bagulho tá tenso. Agora é 5x5. Tanto meio da marginal ainda. Deu ruim, né? Ainda dá pra levar vambora pra casa. Se carregar amanhã cedo, pera aí, vai voltar de novo. Na toda. Amanhã é quarta-feira. Sexta-feira, é delicado, bem de boa. Só o outro, só o outro. Só o outro, só o outro. O último final de semana, começado a dar sexta-feira. Nossa, tava demorando pra parar, né? Tava demorando, né, mãe? Andou bastante até, sem parar. Agora é a hora de catar os dois reais pra comprar um salgadinho e uma coca. Vai dar uma disfarçada na forma.